Fala pessoal, sou o Bob Max e galera nesse vídeo vou trazer mais um episódio do Dying Light no modo cooperativo, tá jogando eu e o Fox Killer aqui, meu camarada Danilo e vamos ver como a gente se sai aqui desde a última vez onde vocês tinham visto a gente né, vamos tentar continuar pelo menos dali pra frente desculpa aí pelo... tá passando a mão no microfone aqui sem querer fui arrumar o headset, acabei esbarrando no microfone vamos lá nossa véi que merleca é essa que merleca é essa véi ei, ei beleza, parece que aqui é onde a gente tá, tá seguro? valeu toma voadorosinha, vai ficar ligeira tá, a gente tem que ir pra pra trás, né bichinho é parcozeiro nato, viu opa opa ranquei a cabeça do bichinho velho nossa cadê o danileira tá dando umas voadoras ali nossa mano, esse bagulho arregaça, véi cê é louco mano, a espada do moleque só dá uma, véi puta, espada forte do caramba tá tá peraí, cadê ele? ah, tá aqui otário otário toma vacilão seus estrumes opa nossa saco de estrume ô, vai pra lá seu lixo eita beleza a gente tem que ir pra cá certo é tá aqui eita, eita, eita vou ficar ligeiro aqui, ver se o danilo vem se ele cair, eu volto o bicho tá tretando comigo em cima do muro, mano tá com sede, chuchu tá com sede ah, ele tá ali beleza beleza otários otários a gente realmente precisa desses suprimentos beleza beleza as pessoas estão contando com você pra ajudar por favor, não fique parado pegar o elevadorzinho básico a Jade me chamou ela tá levando os explosivos pro Said ela também pediu que eu falasse com o Rahim a respeito da colônia de voláteis ela quer ter certeza ok tá, vamos aqui pela esquerda nossa, tá tremendo tudo aqui, véi é é, mano Jade entregou pra ele Jade entregou pra ele Said fazia parte do esquadrão de bombas então ele entende disso é, foi um lance de sorte mas seria melhor ter encontrado a antesina e o Marcelo Mar tá se certificando que Said coloque ótimos cronômetros nas bombas nós temos que dar o fora antes que elas explodam nós não existe nós quer dizer, o ninho tem que ser destruído e agora é possível mas eu vou fazer isso por conta própria mas é o meu plano eu vou executá-lo perfeitamente eu prometo mas ai merda não adianta discutir com você, não é? ok eu te chamo assim que eu sair de terminar então, estamos de acordo? acho que sim estamos ou não? sim estamos de acordo tá, mais uma coisa eu tenho visto esse tipo estranho de infectado o Dr. Zero está no trailer eu queria falar com ele não ele está na enfermaria visitando o Dr. Alina obrigado nos falamos daqui a pouco é, os infectados verdes estranhos, véi ah, peraí, tem que descer, né? vamos pra cá e aí, doutor, tem um minuto? oh, é... foguetezão como posso ajudá-lo? é Crane lembra? lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi ou que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? bom, eu acabei de ver mais um e ele fez a mesma coisa hum, acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivos é assim que eles chamaram pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade mas só aparecem de noite será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? veja só pensei em uma coisa é bem improvável eu sei mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental bem, não vamos nos apressar obtenha uma amostra mas tem que ser fresca então você vai ter que trazê-la rápido ok e onde exatamente encontra esses troços? me disseram que o intendente tem mantido um registro deles o intendente? tá, vamos dar uma olhada aqui espera aí tá, tem nada aqui vamos pra cá então vamos pra cá, cara pegar o elevadorzinho básico eu sei que eu tenho que voltar a trazer desafios do chá o pessoal tá pedindo eu sei eu vou trazer mas é que eu vou trazer uma amostra do infectado corredor que eu vi na frente da escola eu não sei como vou capturar uma daquelas criaturas Siri me disse que elas geralmente aparecem em certas áreas da cidade então devo manter meu foco por lá ele também me disse pra não perder tempo porque tenho que levar a amostra ainda fresca então o desafio do chá tá difícil de eu gravar porque eu tenho que fazer o gameplay, a facecam eu tenho que encontrar numa sala legal eu tenho que encontrar uma sala onde o pessoal não cai onde o pessoal não esteja trapaceando onde o pessoal esteja ou seja estão apelão sabe aqueles moleques muito apelão então meu é realmente difícil tá ficando bem difícil pra fazer os desafios do chá então é por isso que eu que eu tô gravando menos tá mas eu vou tentar voltar a fazer ele sim sentinelas viram pessoas entrando na escola alguma coisa tá acontecendo lá o que posso fazer por você o doutor diz que você sabe onde encontrar esses fugitivos infectados super rápidos cobertos por feridas verdes ah sim sim posso te mostrar a direção certa aqui aqui e ali apesar de que pra mim se os problemas não procuram você você deveria procurar os problemas sabe as palavras obrigado tá beleza beleza provavelmente vai ser a nossa última missão cara o jogo é muito massa deixa eu ajeitar a minha habilidade aqui peraí okatsu peraí danileira peraí peraí eu tô arrumando meu status aqui rapaz voadora violenta mais moedas mais moedas opa opa beleza melhorei meus bonecos tomo toma otário toma toma ei ei ele veio me derrubar ah ele me derrubou ah droga putz o danilo tá muito longe velho acho que não vai conseguir me ajudar ah meu deus eu vou morrer putz cara será que vai dar tempo acho que vai acho que vai acho que vai acho que vai ah tá vamos ver com essa aqui faz o que armas com mais eficiência tá vamos com essa danileira tá lá na frente beleza ele tá pra cá peraí amigo ah ah tá aqui toma zoado eita Brasil pegou em mim tá vamos fazer a última aqui poxa não tô acertando mais a voadora otário beleza deixa ele fazer a limpa ali rapidão tá vai por baixo eu vou por cima vou passar que ele caiu vai por cima Beleza, vamos subindo aqui, opa, olha os malandrinhos. Tem que ir por aqui, ô raios, opa, cadê, cadê o ninja? Opa! Opa! Droga! Acabei caindo, mano, que vacilo. Essa arma aqui, meu, ela é forte, mas ela não derruba de primeira. Tá, então agora é pra cá, né? Agora tem que subir em cima dessa casa. Beleza, ele tá desarmando ali, fica ligeiro aqui. Vai pra lá, bicho! Tem que dar três dessa pra matar. Aí vai e abre e tem um cigarro. Aí lá dentro tem um cigarro, sacanagem, né? Vamos esperar pelo menos que tenha uns itens bons ali pra gente. Opa! Danilo já saiu correndo, véi! Pra onde é que foi, mano? Retro aqui dentro? Tô até quieto, cara. Eu comecei a ficar concentrado. Vou pegar os itens aqui. Beleza. E aí? Fique em cima da frente. Fique em cima da frente. Fique em cima da frente. Tchau! Fique em cima da frente. Ué, ele tá aqui... Ah, ele tá lá em cima. Ah, é? Duvido. Vamos testar. Vamos testar. Tô colando. Joe Errol. Kyle Crane. Esta é a minha sobrinha, Salimha, e seu filho, Aaron. Perdoe o Edward, ele tem toda a razão de estar preocupado. Os homens que estão nos perseguindo não tem pena de ninguém. Tem algo estranhamente familiar em você. Devia? A campanha gastou um monte de dinheiro colocando meu rosto pela cidade. Claro, você é Oassani, governador da província. Governador de nada, mas Rice decidiu que qualquer figura política é uma ameaça para ele. Então ele ordenou a minha execução. Eles já quase me mataram uma vez. Foi assim que perdi minha perna. E parece que eles não desistiram. Um espadrão de capangas dele me perseguiu até meu último esconderijo nos prédios. Ei, que medo. Eu estava lá. Ele diz que eles estão vasculhando a área. É só uma questão de tempo até aparecerem aqui. Parece que você tem um problema bem grande. Vou te pagar muito bem para resolvê-lo. As pessoas me dizem muito isso. Confie em mim. O que eu posso te oferecer não pode ser encontrado em nenhum lugar. É o que? Antizina? Eu vou pensar nisso. Você me tem antizina? Você me tem antizina? Tchau, tchau. Aqui eu posso dormir. Beleza. Aqui é pra cá. Eita. Aqui é pra cá. Ué, o que ele tá voltando? Aqui é pra cá. Aqui é pra cá. Aqui é pra cá. Deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até o próximo episódio. Para você? Para você? Não é inscrito no canal. Para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí